Eu acho que a cena que descreve esse fenômeno muito pra mim foi o que eu vi no teu vídeo Dos caras lá comendo caralho porque o STF tinha sido preso Fechado, é Fechado Eles estavam vivendo numa realidade totalmente mentirosa O Brasil está em estado de... Uma construção muito bem arquitetada pelo personalismo Você quer ver mais? Aquele Zé Trovão, tem um vídeo dele Ô presidente A minha vida está destruída Eu recebi um áudio aqui, presidente Que você está desconvocando aí ao fechamento das estradas, presidente Hoje não dá pra acreditar em áudio, né, presidente? Se for mesmo a sua vontade aí Manda um vídeo falando data e hora Ele estava em negação Não, esse áudio aí é falso Faça um vídeo falso Não deve ser a mesma coisa Aí tem um recorte já Ô presidente, o senhor está mesmo desconvocando, presidente Presidente, o povo precisa do senhor, presidente Presidente, nós estamos falando tudo pelo senhor, presidente Nós estamos apoiando o senhor, presidente Aí beleza Presidente José Marcelo Bolsonaro O povo precisa do senhor, presidente Aí tem um terceiro vídeo que ele Presidente, nós vamos continuar o movimento A gente, povo brasileiro, nós não estamos pelo Bolsonaro, não Ninguém foi pras ruas por causa do Bolsonaro Nós fomos nas ruas por causa do Bolsonaro Nós estamos pela causa aqui, não é pelo Bolsonaro Assim Ele ficou desiludido, mas agora está pensando Como que eu salvo meu pescoço? Como que eu salvo a porra do meu pescoço? O Bolsonaro vai cagar pra ele como cagou pra todo mundo, irmão E eu acho que foi por isso que ele manteve a manifestação Porque aí era uma barganha política que ele podia ter, né? Ô, por que vocês estão colocando tarja branca nas coisas agora? Cara É pra fingir que ninguém sabe que isso aqui é uma Coca-Cola Eu salvo ele tem A nossa equipe tem essa pira O que será isso aqui? É um refrigerante Me dá uma Coca Me vê um refrigerante de cola Sem açúcar Da cor vermelha, sem açúcar com a tampa preta Será que é uma lata de crack? Se a Coca-Cola quiser que a gente tire a tarja Elas pagam Por isso você está perdendo peso, né, mano? Aliás, obrigado Coca-Cola Coca-Cola me deu a coleção Avenger da Coca-Cola Zero Nossa, sério Pra mim não deu porra nenhuma E eu gasto meu dinheiro que é meu que eu que fiz Com Coca-Cola Eu que fiz, né? Você é nada Foi o pau central que fez Que isso aí? Ebromel, cara, já tomou? Não Caralho, você tem uma cara de mojo, velho É que eu não gosto de álcool, mas eu vou experimentar É, ele não gosta de álcool? Como é que eu não bebo? É, eu bebi poucas vezes na minha vida Mas quando eu bebo, irmão Não é pra brincar, não Uma vez eu fui coquinho num lugar fazer degustação A gente foi almoçar, né? A gente estava lá É, tem uma história esquisita Calma, a gente estava no locomotivo Que a gente estava rodando o estado Ah, Arthur Porra, os caras já falam que a gente é casal Você ainda vai meter que a gente Mas estava todo mundo Você ainda vai meter que a gente foi numa degustação de vinho Mas estava todo mundo Estava todo mundo Estava uma galera E aí eu sou o mais fraco, né, mano? Chegou lá, eu juro Era um dedinho de cada vinho ali Sei lá, eu tomei umas 3, 4 dedinhos assim Pra experimentar cada vinho Não gostei muito, porque eu não gosto de vinho Eu fiquei loucão, mano Que vermelhão, os caras Mano, você tá louco Não, ele fica muito bobo quando ele fica louco A gente estava comendo o que? Você estava comendo um, 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 uma massa? Estava comendo um japonês Porra, como é que é o nome daquilo? Acho que era nhoque Não, mas, irmão Vocês foram o maior mancado que vocês fizeram Não Os caras lotaram de pimenta Mas a pimenta mais forte possível Lá estava vendendo lá Lá estava tipo assim A quinta pimenta mais forte do mundo A quarta pimenta mais forte do mundo A terceira, a segunda, a primeira A gente falou, vamos pegar a primeira Que bichinha o nhoque do Arthur Que filha da puta Não Mas eles encheram, cara Mas muito E eu sou o maior sensível pra pimenta Eu não aguento nem pau Picante Caralho Aí o meu Mó fome, né, meu O loucão de vinho ainda Eu Maluco A hora que o negócio entrou assim Sabe, parecia o desenho E é engraçado que os caras Tá todo mundo se guardando na risada, né Aí quando você come, todo mundo Eu já tava vermelho do vinho Da pimenta então, meu É, mas ele tava doido E aí, como ele tava tão doido Ele ficava olhando pro nhoque Aí ele ficava brincando, sei lá De bolinha com o nhoque Tipo Ele tava tipo É que eu tava refletindo Que eu tava com fome Eu queria comer, mas não dava pra comer Eu tenho uma pergunta polêmica aqui É pra você mesmo Não, o monarca a gente pagou Pra não ter A gente pagou pra não ter esse tipo de país E o da Cunha Que agora quer ser governador também Ele não vai Fala aí, o da Cunha Qual o posicionamento dele sobre o Bolsonaro? Nós tamo com um país que Pegando fogo Não dá mais pra você ficar com o Cunha Pegando fogo Se você Não existe mais isso Nossa, mano Caramba Passa um pouco isso daí Isso aí, obrigado Existe um espaço chamado internet As pessoas dividem ali A causa dele é completamente diferente da minha São pessoas completamente diferentes Cara, eu acho que o espaço internet Ele tem amostragens do espaço sociedade Sim, sim E é isso, cara E outra coisa Eu acho que o perfil que votaria em você Também votaria no da Cunha Mas ok A gente total abre o espaço Do Bolsonaro Vem aqui nessa mesa E falar o que ele quiser também Não tem essa A gente abre o espaço pra todo mundo É, lógico Veio o Eduardo aqui Você chamou ele de burro Pra bom entendedor Às vezes meio palavra basta Eu tô aguardando aqui Alguém do governo ser preso O Lula tá solto, tá ligado? Não, você fez ele de boba Assim que eu falei Não é que ele fez ele de boba Aqui, mano O Eduardo é burro pra caralho O Eduardo é uma porta, cara É uma porta Não é modo de falar O Eduardo é o cara que fala assim Não, eu falo muito bem inglês Caralho, dobrão Não consegue formar uma frase em inglês Não, eu sou conservador Qual livro você leu? Aquele Ele faz assim Aquele da capinha branca Capinha branca Da capa branca Por que vocês não fazem O lançamento da candidatura do Moro Com uma copy forte? Não sei o que é copy Também eu sei o que é isso Bom Vocês deveriam usar As mesmas estratégias De lançamento de cursos digitais Pra lançar a candidatura do Sérgio Moro Sérgio Moro vai ser Vai vir aí presidente Vai vir aí pra... Sabe o que é engraçado Esse negócio do Sérgio Moro? Eu E aí eu pensei Porra, se... O Moro É o cara que consegue Capitalizar a direita E eu acho que se o Bolsonaro Cair, for impeachment Vai abrir um vácuo Sim Dessa galera Pra eles não ter quem escolher Eu também acho Só que primeiro ele precisa querer Ele precisa chegar E juntar a galera E falar Galera O Bolsonaro Sim Quer ver uma coisa? E aí, segundo Ele precisa estar aqui, porra O Bolsonaro O Bolsonaro Quer ver uma coisa? Eu só acho que o Moro Reúne algumas características Que são legais assim Pra se o cara quisesse Ser presidente Quer ver uma coisa? Não, ele é um cara Que tem um capital eleitoral Já grande Quer ver uma coisa? O Moro, por estar ligado Mais à política Ele tinha que ser mais Um popstar Porque é aquela frase, né? Com grandes poderes Vem grandes poderes Você tem que fazer alguma coisa É muito exemplo Do Felipe Neto Um cara muito famoso Muito responsável Com as coisas que ele publica Caralho, com essa deixa Eu vou ler a próxima Exigindo posicionamento De outras pessoas famosas A gente não traz mais Felipe Neto São os convidados Ele veio? Outro dia eu vi um vídeo seu Que você estava dormindo Com o Felipe Neto Tá vendo? Eu tenho passado, cara Você fazer isso Com 200 milhões de pessoas A cada palco Eu acho mais fácil Diminuir o tamanho Pauta E as pessoas têm mais Pauta E decidam por si próprios E passar o maior número De pautas Posso falar? Monar, sabe qual é o caminho? Fica mais fácil ainda A ideia do Monar Sabe qual é o caminho? Porque tem menos pauta O caminho é isso Ser feito num pau pequeno Aí vamos ampliar, sei lá Pro pau vizinho E aí vai crescer Vocês não acham que Retirando o nem Lula E deixando só o fora Bolsonaro dia 12 Acaba afastando o pessoal Arrependido da direita Que realmente poderia votar Na terceira via liberal? Então dá um negocinho aí Não, não é esse negocinho O outro negocinho Aquele ali? Aquele legal? Nossa, mano Que puta cara Não vou nem falar nada Gostei Tem até um negócio aqui Eu acho um erro tremendo Isso daí, bicho O que ele? O cara se viciar Não, mas ele só sai Forma assim Não, não Mas ele tá botando Só na boca Qual que era outra pergunta? Nossa Nossa, mano O cara foi com uma boquinha E com a sapo Saiu Caramba, aqui Isso aí dava um belo pau Faz isso olhando nos olhos do Igor Caramba Morto Vou dar uma coca aí Não, você vai tomar outra Nossa, mano Caralho, velho Você é muito Cara, ele é muito chato Eu sou mesmo, cara Ele é muito fiscal De falta É coquinha a zero, pô Mano, mas o cara fica tomando o coca o dia inteiro Cara chato Tomando vape, jogando videogame E depois você sabe que ele tá com dor nas costas Aí você vai dar anda de moto lá Se quebra todo Fica que nem um imbecil Com a perna quebrada Duas semanas Não, não, não Não, não Não, não Não, não